Seja muito bem-vindo ao canal Jonathan da C15, se você chegou aqui agora, já aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma das atualizações. Nós estamos com playlists exclusivasas de projetos em andamento, vale muito a pena conferir. E essa playlist que você acabou de acessar é de anúncio dos veículos antigos, veículos modificados. Então aqui você tem o privilégio de conhecer o carro, os detalhes que o carro tem em vídeo. Foto é legal? É legal, mas ela pode ser manipulada, o vídeo não, o vídeo é exatamente o que você está vendo. E hoje vamos de Fusca 1976-1300L na cor azul. Está dando para ver? Eu acho que não, né? Vamos olhar então a cor desse carro. Bom, a gente já começa então com esse volante, tampinha Porsche, combinando com a manopla de câmbio, a manopla de câmbio em madeira, alavanca, sistema original, funcionando bacaninha, top demais. Aí vem o odômetro aqui de velocidade, o velocímetro, o VDO original de época, o odômetro de combustível já foi trocado, funcionando tudo certinho. Tem um kit voice aqui, né? Tem ali embaixo aqueles falantes que vêm com entrada para tomada, também se você precisar colocar um USB ali, dá para colocar, tranquilinho. E parte de chaves, as chaves dele, Volkswagen, é um diferencial à parte também, né? Se você já teve experiência de ter que mandar fazer uma chave dessa aqui para o seu carro, você sabe o quanto é caro para fazer. E difícil de achar esse carro, já vem com jogo de chaves, Volkswagen, os botões, tudo certinho. Aí vem para a parte de bancos, olha os bancos desse carro, bancos já modificados, né? Ele já está com parte de sistema de trilho, já foi feito um upgrade, né? Os bancos originais são legais? Sim, mas se der para dar um upgrade, é melhor. Ele já tem uma ergonomia melhor aqui na parte de assento, de costas e tudo mais. Então, parte interna do carro está um espetáculo, todo em carpete, tudo certinho, bacaninha. Agora a gente vem para a parte de fora, que meus amigos, vem comigo, se liga nas rodas. Olha que jogo de roda, encaixaram nesse projeto de uma maneira, olha os pneus, olha o que tem de pneu esse carro. Pneu é novo, pneu recentemente colocado. A gente vem aqui, são rodas aro 17, com medidas de pneu 205, 45, 17 na traseira e na parte dianteira 195, 45, 17. Então, rodas e pneus bem calçados, você não vai ter que se preocupar com isso, que é outra coisa também que encarece bastante um projeto. Retrovisores dos dois lados, retrovisores, que também é uma nota para comprar, já está instalado no carro. A pintura do carro não deixa ainda de ser reinada, tem seus desgastes normais, é um carro de uso, um carro de utilização. Não é carro de vitrine, não é carro que está, nossa, imaculado, ninguém mexeu. Pelo contrário, é um carro que está entrando para a venda. O cliente tem outros modelos, tem outros carros, a Fusca, a Kombi, enfim. E esse carro, ele está colocando para a venda e está entrando aqui para a gente. Quando a gente fala em vidros, todos os vidros são originais, do Volkswagen, tudo certinho. Os frisinhos, isso aqui para achar uma nota também, já está montado no carro. Então, isso tudo vai trazendo a qualidade do carro. Olha o que eu falo para vocês, todos os vidros originais do carro, todo com os frisos, tudo certinho. O famoso 1300L, dá uma olhada no motor. Motorzinho revisado, já com ignição, tudo trocado, tudo certinho. Aliás, quem fez a revisão desse carro, a mecânica Prestes, que mexeu no meu carro a partir de câmbio, lembra? O pessoal da mecânica Prestes representou tanto no meu carro quanto aqui. E tem mais a opção de você estar entrando em contato com ele. Se eu perguntar do carro, viu, como que é o carro, a parte mecânica, está teteinha. Vocês estão assistindo aí, vocês estão vendo o carro andando. O carro anda liso, 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 liso. Então, tudo bacaninha, tudo certo, pronto para você ser feliz, né? Aí a gente vem para lanternas, com os frisinhos também tudo certo. Escapamento, tem muita gente que ama esse escapamento. Escapamento capetinha, já está aí no carro também montado. Então, é aquele carro que você pode pegar, transferir para o nome e ser feliz. Plaquinha Mercosul, recibe em branco, tudo certinho, conjunto óptico também na frente, tudo bacaninha, combinando, a farol, pisca. Olha a frente desse carro, se liga na frente do carro. Muito bem ajustado, limpador de para-brisa, tudo certinho, isso é devido lugar, pronto para você ser feliz, meu amigo, é isso aí. Pensa num carrinho bacana, estribos com os frisinhos em inox, tudo bacaninha. A parte de suspensão, quando a gente fala de suspensão, ele foi reposicionado o facão na parte traseira. Está numa altura social para você andar tranquilo, né? Dizer andar com a família. Ele não é um carro que vai ficar enroscando e lombada, arrastando para o chão. A proposta aqui não é essa. Caso você queira rebaixar, está fácil. Na parte dianteira, vamos dar uma olhada nessa questão, parte dianteira. Ó, na parte dianteira o quadro permanece original também. Ele só foi feito o reposicionamento das mangas aqui, para dar essa baixadinha aqui, ó. Ficar bacaninha. Fica aquela altura, né? Num Tajip, que Fusca é alto pra caramba, a gente sabe disso. Mas ele está numa altura bacana, 100%. Pensa num carrinho legal, parte de assoalho, pé de coluna, estrutura de caixa de ar. Tudo certinho, tudo no devido lugar. Ó, isso que eu falo pra vocês. É importante avaliar bem o carro. Ó, parte de assoalho, tudo certo. O chifrão, onde ele vai o câmbio. Tudo certinho. Então, do jeito que você está assistindo, é o que o carro está. Ó. Tem seus desgastes e uso, que é normal, é um carro 76. Mas é aquele carro honesto, né? Isso que vocês estão vendo aqui, numa fotografia, você não ia ver. Então, ó, a parte da frente ali está tudo certo. É o Chapéu Napoleão, o Cangalha. É o carro que você que está procurando pra curtir, é pegar e curtir. Não tem o que fazer. É pegar e curtir. Olha como que está esse carro. Então, é isso. Você está procurando um Fusca 76, cara reto, você acabou de achar. Eu vou deixar o preço aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, você vai encontrar os itens que o carro tem. Que você acabou de ver no vídeo aqui. E eu espero encontrar vocês muito em breve. Eu espero receber a mensagem de vocês falando. Onde que está o carro? O carro está em Sorocaba. A gente agenda com vocês, marca pra você ver. Venha pra conhecer o carro. Traz seu mecânico, traz sua esposa. Esposa, é importante, né? Pra poder dar o aval no carro. Mas, ó. Fusca 76. Espetáculo, vocês estão vendo no vídeo. Eu espero encontrar vocês muito em breve. E passar esse carrinho pro Felizardo. Que vai realizar o sonho de ter um Fusca top na garagem. Fechou, meus amigos? Qualquer dúvida, chama a gente. E vem que esse carrinho está top. Mais um exemplar que está saindo aqui na playlist. Canal Jonathan da C15. 11 vendas. Beleza? E se você tem interesse de anunciar com a gente, pode chamar também. A gente acerta os ponteiros e faz acontecer. Fechou? Então, está na mão. Fusca 76. Ó. Esperando você. E aí? Quem que vai ser o novo dono desse carro? Fale pra mim. Manda aí pra mim que eu quero saber. Quem vai ser o novo dono desse carro? Hã? Ó. Imagine. Passeando no Fusca. Hã? Só quem teve Fusca sabe do que eu estou falando. Isso aqui é paixão, gente. Isso aqui é uma paixão nacional. Isso. Esse carro proporciona coisas que nenhum proporciona igual. Amizades. Os passeios. Perrenho. Lógico que tem. Normal. Todo carro tem. Mas é muito, muito, muito legal. Fechou, meus amigos? Eu espero vocês até o próximo vídeo. Valeu? Tchau. Tchau.